Manda ver. Meu nome é Ronaldo, sou associado da escola, dos amigos da Escola Nacional Floresta de São Fernandes. Estou convocando todos para o ato que vai ser realizado no dia 16 de 11, terça-feira, em frente à Prefeitura do Sumaré, para assinatura do processo que torna a Flasco a área de interesse social. Concentração será às 11 horas na Flasco. É um passo importantíssimo na luta dos trabalhadores, na defesa do Parque Fabril e contra o fechamento das fábricas. A moda já pegou. É tudo ou nada. É um dia de todos ao ato público.